Oi, tia, tudo bom? Tô com fome. Você já percebeu que aquela menininha, filha da vizinha, ela vem todos os dias no mesmo horário pra almoçar aqui, sempre ao meio-dia? Meio-dia já, tá na hora já. Estê, vem cá, filha! Olha, filha, tá na hora. Vai lá na casa da vizinha, como a gente sempre faz. Coma tudo, tá? Mas o dia que foi a mamãe que mandou você em mim, tá? Cuidado, vai-se embora, vai. Tá bom. Oi, tia, tudo bom? Tô com fome. Oi, Nuno. Tá com fome, né? Vem, pode entrar. Vem, você tá aqui. Vou buscar o seu pratinho, tá? Tá aqui, meu amor, o seu pratinho. Todo dia do meio-dia você vem almoçar, não é, comigo? Coisa boa. Tá gostoso? Meio-dia e meia, eu acho que ela já comeu já. Estê, filha, vem pra casa. Ô, filha, eu já disse a você que é feio comer na casa dos outros. Não, vizinha, não se preocupe, ela pode ir o dia e o horário que ela quiser, não tem problema. Ela vai todo dia nesse mesmo horário, fica até parecendo que sou eu que mando, né? Mas desculpa, tá, vizinha? Não, vizinha, quer isso? Eu jamais iria pensar em uma coisa dessas. Ah, tá bom, tá certo. Obrigada, viu? Vem, filha. Vizinha, só toma cuidado com ela, passando por aqui descalça. Ela pode se cortar, pisar em alguma coisa, viu? Tá certo. Tchau. Tchau. Amor, você já percebeu que aquela menininha, filha da vizinha, ela vem todos os dias no mesmo horário pra almoçar aqui, sempre ao meio-dia? Não. Preste atenção pra você ver, é sempre no mesmo horário. Eu tenho a impressão que é a mãe dela que manda. Porque 20 minutos depois que a menina acaba de comer, ela chama. É como se ela soubesse que naquele momento ela não terminou a refeição. É, amor, mas criança inocente. Deve ser que o tipeiro que é bom, hein? Mas isso ainda é muito estranho. Sei não. Tenho lá minha desconfiança. Amor, mas três vezes que ela vier, pode dar comida, viu? Não negue não. Hum, tá certo. Eu dou, né? Mas o que é estranho é. Oi, tia, tô com fome de novo. Oi, mamãe, pode entrar, venha. Mãe, sente aqui que eu vou buscar o seu pratinho que eu já deixei separado. Que tal esse pratinho? Como é tudinho, viu? Obrigada. Nada, meu amor. Essa vizinha pensa que eu sou burra. Eu bem não sei que é ela que fica mandando a menina vir pra cá todo dia de meio-dia almoçar. Porque a criança é muito pequena ainda pra saber que é meio-dia em ponto todos os dias. Ah, mas eu vou descobrir. Vou sim. Vai lá, filha, comer na casa da vizinha. Cuidado, viu? Eu vou. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bom? E aí? Mas, amor, tem um negócio pra te contar. O que foi? Lembra da menina, filha da vizinha? Ah. Porque eu disse que tava desconfiada, que era a mãe que mandava ela vir almoçar aqui todo dia. Sei, sei. Por que eu vim? Ah, pois eu peguei ela mandando a menina vir. Tá vendo? Minha suspeita tava certa. Porque a gente desconfiava, né? Fiquei ali atrás da parede ali, ó. E escutando, ela mandou a menina vir e ainda dizer que não era ela que mandava. A vida aí, vê que a gente desconfiava. Pra ver, manda a menina vir descalça. Meu Deus, que perigo. Ela vai cortar o pé a menina, né? Ah, é. Pois é. Sei não, viu? Mas... Puxa comigo, eu tenho uma ideia. Você vai fazer o quê? Puxa comigo. Puxa com ela, filha, como é tudinho, tá? Oi, amor. Tá vendo? Que ela que manda? Você pode explicar pra gente, vizinha, o que é que tá acontecendo aqui? Não é vizinha de calça capaz de descortar. É porque eu não tenho condição de comprar uma sinalha pra ela. A gente sabe, vizinha, a sua situação. Você mora sozinha, que tá desempregada. Mas os vizinhos são pra isso mesmo, pra ajudar. Você pode contar com a gente. É só falar. Pode ficar tranquila, tá? Não tem problema pra você. Pera aí. Isso aqui? Ah, sandália pra ela. Pra ela nunca mais andar descalça. Aqui, ó. Pode ajudar a minha filha, tá? Obrigada. Você almoçou já hoje? Não, ainda não. Então vamos entrar pra almoçar com a gente? Vamos, eu vou só colocar aqui. Filha, coloca a sandália. Vamos. Bora entrar. Fica à vontade. Amor, pega por favor o almoço da Elécia. Sim. Olha, sempre que você estiver com fome, pode vir comer aqui, tá? A gente tem que ajudar vocês. Tá bom? Então, obrigada. Aqui está o seu. Ah, obrigada. Então ela já deixa pronto todo dia, né, meu amor? E aí, a comida tá boa? Tá sim, tá ótimo. Olha, não se preocupe, viu? Se você quiser comer, pode bater aqui na sua porta. Tá certo, obrigada. É, vizinha, não deixa chegar essa situação não, gente. Porque eu tô comendo aqui vocês com fome. É, porque eu tenho vergonha. Eu prefiro mandar vir minha filha comer junto com vocês. Mas não tenha vergonha não, viu? A hora que você quiser pode vir. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu preparar uma vasilhinha aqui e levo pra você, tá certo? Ah, que bom, obrigada. E ainda mais o meu gás acabou, aí daqui que eu compro. Eu entendo. Mas vizinha tá aqui pra isso. Tá certo. Obrigada. De nada. Oi, vizinha. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Como você tem vergonha de comer lá em casa, aí eu trouxe aqui pra você uma comidinha. Muito obrigada, viu? Quer entrar? Não, não, tô com pressa. Agora, menina, você pode mandar, viu? Pronto, tá certo. Pode mandar, que eu já deixo o pratinho dela já separado todos os dias. Tá certo, muito obrigada. Nada, tchau. Tchau. Quando ajudamos ao próximo, Deus nos abençoa e multiplica. Amor, amor, amor. Eu tô dando pra você pra te dar. O que foi? Fui promovido. Ai, meu Deus, que coisa boa, maravilha. Coisa boa. Oi, tia. Oi, meu amor. Pra mim é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau